Tira o dedinho da frente aqui, não coloca o dedinho na frente Fica assim, quietinho Fala galera, beleza? Fazendo esse vídeo aqui pra mostrar aí pra galera como é que realiza a montagem de uma máquina da VAP Independente do modelo, tá? Ela já estava montada aqui, mas eu vou desmontar aqui pra vocês montarem novamente Essa máquina aqui é uma Atacama Pra aliviar a pressão Ela quando ela vem dentro da caixa, ela vem desacoplada Essas partes Deixa eu ver outra parte que ela vem Não, essa daqui ela vem já interligada com a mangueira, tá? Aqui ó Solta também Mostra como que ela vem Ela vem dentro da embalagem, separada Essa parte Essa e essa E a máquina sozinha aqui Certo? Normalmente a VAP, alguns modelos eles mandam esse bico aqui Que é pra você colocar na mangueira Mostrar mais de pertinho aqui pra vocês Tá aí Tá aqui Ela tá com pressão, ela tá com água Ela serve exatamente pra na hora que você desacoplar da máquina Ela vai vedar a água aqui Amanda, fecha a água lá pro papai Da mangueira Lá 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 na mangueira Lá na torneira Fecha lá Toda Isso Fecha aí Amanda vai desligar lá Pra gente ir Pra esse lado Vai É É É Isso Não, do outro Não, já tá desligado Pode deixar Tá aqui galera Esse lado aqui normalmente eu gosto de soltar ele completamente Coloca essa parte aqui Tá? Aqui dentro da mangueira E esse daqui Eu consigo visualizar A entrada da mangueira Aqui na parte interna Pra ela poder fazer a vedação Eu dou uma giradinha assim pra ela encaixar direitinho Encaixou Eu venho com essa outra aqui Esse é um vídeo mesmo Detalhado Porque já teve pessoas mandando mensagem Entrando em contato comigo no WhatsApp Colocou isso aqui Você já pode ligar a mangueira Daqui a pouco eu ligo pra vocês Processo completo Tá bem apertado Beleza A gente pega a mangueira Esse pico aqui ó Colocar aqui na frente Essa máquina já tá bem velhinha Mas ó Só enroscar A rosca dela às vezes é um pouquinho chata de colocar Você tem que ir com cuidado pra não comer a rosca Agora entrou direitinho Ó Apertei Beleza Prontinho Vou preparar aqui o gatilho Essa ponta aqui ó Tem a posição certinha O cortezinho aqui ó Onde ela tem que entrar Entrou Você empurra ela pra dentro E dá uma giradinha assim ó Gira pro lado direito ó Apertei de novo Girei Ela sai Ó Empurra pra dentro E gira Ela trava Travou Agora a outra parte Mesmo processo Ó Entrou Empurra pra dentro E dá uma giradinha Pronto Tá completamente travada Então a máquina já tá montada Amanda Você pode ligar a água lá pro papai Aqui galera É só acoplar ó Com força mesmo ó Escutou o clique Sinal que ela tá acoplada Inicialmente Pode ligar papai Ó Apertei o gatilho A água saiu Aqui a regulagem Bico fino E o leque Aqui na frente ó Tá Saiu o ar Pode ligar a máquina E aqui ela já ó Beleza Gostou do vídeo aí Agradece a Carol e a Mandinha Que é o auxiliar aí no vídeo Beleza Focha braço Valeu Valeu Manda um beijo aí Tchau